Oi, eu sou a Paula Estefane e sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Testando Tudo, onde eu testo coisas aleatórias que tenham a ver com o mundo das artes por aqui E aí, se a coisa não for boa, se a coisa não funciona, só a minha testa dói e não a sua Isso foi engraçado? Não Para! Tá! Chega! Enfim, o que que vamos testar hoje por aqui? Uma, uma, uma coisa que está dentro desse saco Vamos descobrir o que é Aqui temos uma caixinha e alguns rolinhos de papel E o que temos dentro dessa caixinha é um gatinho Mas não é um simples gatinho, gente, sabe o que que é isso? Isso é simplesmente uma mini impressora portátil que cabe literalmente na palma das minhas mãos E eu tô muito curiosa para saber se ela funciona de verdade ou só é mais uma geringonça que vai ficar aqui guardada no fundo da minha gaveta Ó, aqui dentro da caixinha tem o manual e o cabinho do carregador Eu tive que comprar a parte esses rolinhos, ó, de repor, né, quando acabar Esses dois aqui são rolinhos normais e esse aqui é um rolinho adesivo Aqui do ladinho tem um botãozinho de ligar Em cima a entradinha para o carregador E do lado um outro botãozinho, gente, para abrir a tampinha da frente, ó Uhul! Aí aqui é o compartimento do rolinho para quando precisar trocar Não é a coisa mais fofa deste mundo, gente? Agora resta saber se funciona! Deixa eu ler aqui o manual, ver como funciona O primeiro passo, então, é baixar o aplicativo que vai conectar o celular com a maquininha Pronto, baixei! Este aqui é o aplicativo, ele dá algumas opções Aqui, por exemplo, eu posso clicar em Photograph e tirar uma linda foto da minha carinha E imprimir essa foto Aí eu aperto aqui em Down e ele prepara para imprimir No caso, gente, essa impressorinha, ela não imprime colorida, ela só imprime preto e branco Então, é assim que vai ficar depois de impressa E aqui está o botãozinho de imprimir Vamos ver se funciona! Um, dois, três e... Foi! Tá saindo! Gente, que incrível! Olha eu aqui! Claro que a imagem fica assim, toda pixelada Não tem definição quase nenhuma, mas isso é muito legal! Aí faz assim, tira E aqui tem mais essa foto Gente, e a impressorinha, ela não precisa de tinta Porque o papel é um papel químico que reage com calor, alguma coisa assim É uma impressora térmica Por isso que eu comprei mais rolinhos e eu gostei, gente Quero continuar brincando isso aqui Vamos ver quais as outras opções que o aplicativo dá, ó Aqui do ladinho, gente, tem essa outra opção Você pode selecionar alguma imagem do celular que você queira imprimir Picture Não, esse é o meu braço peludo, eu não quero imprimir o meu braço peludo Eu quero alguma coisa do celular Então eu venho aqui, procuro uma fotinha Quero imprimir uma borboleta Aí essa imagem, ela tem várias borboletas E eu quero imprimir só essa aqui Então eu venho, corto Tá, eu quero essas três, ó Aí ele manda pra essa página, gente Aí eu posso fazer assim, ó Aumentar ou diminuir Aí aqui ele me diz o tamanhozinho que vai ficar A impressão, né? Aqui tá 10 centímetros E o número de cópias que eu quero fazer Bora ver então Ai, isso é tão legal Aí eu percebi que quanto mais simples forem os traços, ó Melhor fica a impressão Com menos pixel, né? Que essa daqui tinha muitas cores Ó, tinha a cor da minha pele A cor do meu cabelo De tudo Então ela acabou pixelando não ficou tão bom Aqui como são só os contorninhos, ó Ficou perfeita a impressão Aqui nesse outro cantinho Tem a opção de texto Aqui eu coloco o texto que eu quiser Eu copiei ali do Google Uma poesia aleatória E vou colar aqui Aí eu posso aumentar o texto Ou diminuir aqui nesse botãozinho Dá pra escolher a diagramação do texto também Se quer as linhasinhas no centro No cantinho, no meio Pronto, já tá aqui Dou imprimir E escolho o tamanho que eu quero que ele tenha na página Vamos ver o que mais Nós temos aqui Templates Ah, são os adesivinhos já prontos, ó Que eles dão de sugestão Se você quiser imprimir Eu quero este aqui de gatinho Embaixo tem essa outra opção aqui De fazer listinha Olha esse aqui do pequeno príncipe Que fofinho Tem também quadrinhos pra colocar listas de coisas pra fazer Vou colocar meus afazeres de hoje Que são Comprar materiais pro próximo vídeo Editar o vídeo Arrumar o ateliê E imprimir Eu tenho aqui também o abapuru, ó Da Tarsila Eu acho que ele vai imprimir super bem São só linhas Ai, esse barulhinho é tão satisfatório Quando eu era criança A gente adorava brincar de supermercado Eu era sempre a caixa do supermercado O sonho era ter uma maquininha daquela Que tirava a notinha Tô realizando esse sonho de infância agora Porque essa maquininha Ela funciona igual, né? As maquininhas do supermercado também E as notinhas do supermercado Com o tempo Elas vão apagando Ou seja, será que essas aqui Apagam também com o tempo Fica aí a dúvida no ar Aqui, gente Só pra vocês entenderem como funciona Ó, folhinha Parece uma folha normal, né? Eu vou usar a borracha Pra fazer fricção Que vai gerar calor E olha só como a cor vai aparecendo Ó, como vai ficando preto Dá até pra desenhar nela Tá tudo muito bom Muito bem por aqui Tô querendo explorar mais Ver do que essa impressorinha é capaz Então eu vou lá pra fora Vou caçar outras coisas Pra ela imprimir E no final a gente vai fazer um projeto Uma colagem Talvez um bullet journal Com tudo isso aqui que a gente imprimiu Você vem comigo? Tá, vem comigo Olha o de quem que eu vou fazer uma foto Toda, gente Como ele é preto e branco Eu acho que tem uma boa probabilidade De ficar legal Quietinha Modelo Olha pra cá, Catarina Ficou linda Você gostou dessa foto? Posso imprimir essa foto? Vou botar o vídeo para mim Isso Imprimida então Vou tentar fazer a foto desse bichinho, gente Que posou agora no pé do Nicolai Eu editei a foto, gente Para deixar o fundo bem branquinho Porque aí ela não vai confundir O que é o bichinho O que é o fundo Catei aqui essas três coisinhas Vou fazer a foto delas E bora ver como fica Uau Olha isso Ficou igualzinho Aqui estão nossas notinhas Minhas eagoura, pessoal O que eu faço com isso aqui? Não dá para desperdiçar, né? Então vamos fazer alguma arte com elas E o que eu pensei? Eu tenho aqui, gente O meu livro lindo, maravilhoso O Paulo Estefânio é mais dentro dele As páginas estão em branco E não, não está à venda nessa versão A editora me mandou assim Para eu aprovar a capa na época E aqui dentro eu vou começar Um bullet journal O que é isso, Estefânio? É uma espécie de planner Um planner todo decoradinho Todo cheio de arte e de colagem Vou começar pelo mês que a gente está O mês de setembro O mês mais lindo do ano Porque é o mês do meu aniversário E também porque é o mês das flores Começando a primavera Aí eu vou começar a recortar essas notinhas E ir organizando elas por aqui Em uma das páginas Eu vou fazer um humorímetro O que seria isso? A ideia é que aqui A cada dia você vai pintando Um espacinho de acordo com o seu humor Aí eu vou fazer a casinha do Up Voando E cada bolinha vai ser um dia do mês Vou imprimir aqui a minha casinha linda E vou desenhar o resto E aí E aí E aí E aí Tchau. Bom, a página já está pronta, vamos para a próxima. Eu vou imprimir, né, um mini calendáriozinho e vou recortar os que eu já imprimi. Vou decorar a página bem primaverística e fazer alguns outros detalhes com caneta. Eu adoro fazer quadrinhos de métodos, porque quando a gente coloca as metas no papel e fica cara a cara com elas, a gente lembra, não, eu tenho que cumprir tal meta hoje, eu não posso terminar meu dia sem cumprir essa meta. Isso me motiva muito e faz com que eu tire meus planos só do mundo das ideias. E minha primeira página ficou assim, tenho muitas outras para completar ainda, com a ajuda da minha nova impressora. Gente, eu gostei muito, ela é muito fácil de usar, mas vocês devem estar aí se perguntando quanto foi essa maquininha, deve ter sido uma fortuna, Estefânia. Pior que não, gente, isso aqui custou menos de 100 reais, eu comprei pela Shopee, testado e aprovado. Vai ser muito útil daqui pra frente, eu espero que ela dure, né, que seja resistente, eu usei aqui um tempinho, não sei se com o tempo ela começa a dar problema, espero que não. E eu quero saber agora o que vocês querem me ver testando por aqui. Me conta aqui nos comentários, porque nesse canal é você que manda. Ó, mas antes de ir embora, clica nesse vídeo aqui, onde eu abri uma cápsula do tempo, eu resgatei a memória de um computador de 15 anos atrás, vocês vão gostar, foi muito engraçado. Beijo, beijo, beijo pra vocês e até o próximo vídeo.